Olá, seja muito bem-vindo ao Literatura Falada, que hoje traz um pouquinho de O Curtiço do Aloysio Azevedo. Se você me assistiu no vídeo passado, você vai se lembrar que eu falei então sobre um grande curtiço que existiu na cidade do Rio de Janeiro no século XIX, início do século XX, fim do século XIX, e que teria sido uma das fontes de inspiração do Aloysio Azevedo para compor o seu romance. Trata-se do cabeça de porco. Bom, o Aloysio Azevedo, só para a gente lembrar alguns fatos da vida do autor, ele foi um dos primeiros escritores brasileiros a viver do seu trabalho como escritor. Isso é um caso raro na literatura brasileira. Quem é poeta, quem é romancista, contista, enfim, sabe o tanto que é difícil você ganhar a vida escrevendo. Pois é, mas o Aloysio Azevedo conseguiu isso, ele era um escritor que produzia em grande volume e que conseguiu ganhar a vida compondo suas narrativas. Talvez por isso que a obra do Aloysio Azevedo, ela possua alguns desníveis. Há alguns romances que o professor Alfredo Bosi, da Universidade de São Paulo, diria que são romances sérios. Que, por exemplo, o Curtiço, Casa de Pensão e o Mulato, que são aqueles romances que a gente geralmente estuda na escola, no ensino médio, que cai no vestibular, enfim. E outros romances que o mesmo professor diria que são pastelões melodramáticos, textos de inspiração mais comercial, como por exemplo, a Condessa Vesper, Girândola dos Amores, A Mortália de Alzira, que muitas vezes a gente nem ouve falar. Bom, a outra curiosidade é que o escritor abandonou as letras a partir dos 40 anos, quando ele entrou para a carreira diplomática. Porém, o Aloysio Azevedo, cuja obra séria tem forte inspiração em escritores realistas, naturalistas, de renome na Europa, como Emílio Zola e essa de Queiroz, foi um importante expoente da nossa ficção urbana da época. Então, muito embora a sua obra possua desníveis, ele tem esse caráter, a obra dele tem esse traço de ser importante para a nossa ficção urbana daquela época. Azevedo, ele cria personagens que acabam resvalando no tipo, e os retrata sempre em um ambiente típico. Mas esses personagens possuem coerência existencial, aquela coerência que o Machado cobrou do Eça de Queiroz em Um Primo Basílio. E um dos vídeos que eu trouxe, um dos temas, foi justamente essa treta literária do Machado com o Eça de Queiroz, e o Machado cobrando do Eça de Queiroz personagens que tivessem mais complexidade existencial. Então, os personagens do Aloysio Azevedo, muito embora resvalem no tipo, e sempre retratado em ambientes típicos, como por exemplo, o vendeiro, o dono da venda, a lavadeira de roupa do cortiço, o trabalhador braçal do cortiço, a mulher rica que mora no casarão. Então, sempre dessa maneira, eles são personagens interessantes, são personagens curiosos. E aqui eu cito um outro vídeo em que eu falei sobre personagem, justamente o que seria um personagem tipo, que talvez valha a pena você retomar, caso você tenha curiosidade. Enfim, o Aloysio Azevedo tem esse traço de enfocar o homem comum, o homem das camadas populares, mesmo que com traçados fortes, esse traço do autor é importante para a ficção brasileira, por abarcar um lado que era pouco explorado do nosso romance urbano, que é a condição humana envolta na questão social. O Cortiço é uma obra que, se você não leu, eu sugiro a leitura. É um texto que, no geral, as pessoas leem com bastante prazer, é uma leitura bem fluida, justamente por ser uma narrativa que busca retratar tipos em situação corriqueiras e populares. Então, é uma obra interessante, quase anedótica, que a gente quer ler, quer saber o que vai acontecer. Então, não tem, muitas vezes, aquele ranço de época, que as pessoas falam, mas lê esse texto que tem mais de 100 anos. Não tem isso. É um texto muito interessante, que te envolve, está disponível em domínio público, se você quiser experimentar a leitura sem comprar o livro, é só digitar o Cortiço em PDF, que você encontra na internet. Bom, é uma obra curiosa, e o narrador de O Cortiço, ele é um narrador onisciente, se você não se lembra, é aquele narrador que vê tudo de cima, e esse narrador que sabe tudo, que vê tudo de cima, como se fosse um deus, ele faz uma distinção evidente, entre, digamos assim, quem venceu na vida, quem tem que trabalhar duro para sobreviver, que são os habitantes do Cortiço, e quem quer dar um jeito de ascender socialmente, custa o que custar, que é o caso do João Romão. Para quem não se lembra, o João Romão era o vendeiro, ele tinha um armazenzinho lá, e ele acaba passando por privações gigantescas, para conseguir juntar um dinheiro, para comprar um terreno, para construir umas casinhas, para com aluguel, comprar mais um terreno, construir mais casinhas, então, no fim, ele acaba sendo o dono do Cortiço, e aquelas pessoas acabam, todas elas, pagando um aluguel para ele, estando diretamente vinculado a ele, ao negócio dele, à venda. Então, quem tem condições melhores, de sobreviver, é retratado no romance, como sempre tendo fome de ganho e acúmulo, ao passo que os pobres, que são os habitantes do Cortiço, e que são o grupo mais numeroso de personagens, o trabalho é retratado como algo instintivo, e feito às cegas, sendo os personagens, muitas vezes, comparados com insetos, animais, na sua labuta insana, pela realização de tarefas, que os permitirão apenas sobreviver. Trata-se de um processo de despersonalização, que mostra o caráter desumano, do sistema de trabalho, e também das personagens, que estão sujeitas a ele, elas precisam daquele sistema, muito embora aquele sistema acabe com ela, devore ela em todos os sentidos. E até é muito curioso, porque muitas das personagens, são comparadas com animais, elas têm traços, que o narrador compara com animais. Por exemplo, Paula, que tem dentes de cão, Florinda, que tem olhos luxuriosos de macaco, Jerônimo, que tem pescoço de touro, e olhos de boi de carga, e assim vai, né? Então, é uma leitura bem curiosa, bem interessante, e só para a gente experimentar um pouco como é que é a leitura de O Curtiço, eu selecionei aqui uma passagem de um dos primeiros capítulos ainda do romance, que mostra o amanhecer no Curtiço, só para você ver como que é a linguagem, como que ela é interessante, e em certo sentido, extremamente poética. Eu vou disponibilizar a passagem em tela para a gente ler juntos. Trata-se do capítulo 3. Vamos lá. Eram cinco horas da manhã, e o Curtiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada sete horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora que nem um suspiro de saudade perdida em terra alheia. A roupa lavada, que ficara na véspera nos curaldouros, umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem, em alguns pontos azulados pelo Nil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o muralhar das ondas. Pigarreava-se grosso por toda a parte. Começavam as xícaras a tilintar, o cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros. Trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias. Reatavam-se conversas interrompidas à noite, a pequenada cá fora traquinava já e lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam sem se saber onde grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saiam mulheres que vinham pendurar cá fora na parede a gaiola do papagaio e os louros à semelhança dos donos cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se à luz nova do dia. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zunzunzun crescente. A aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas, uns após outros, lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns cinco palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Viam-se-lhe a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, foçando e fungando com as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam. Era um abrir e fechar a cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de Nair. Despachavam-se ali mesmo, no capinzal do fundo por detrás da estalagem ou ao recanto das hortas. O rumor crescia, condensando-se o zum-zum de todos os dias acentuava-se. Já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda, ensarrilhavam-se discussões e resingas, ouviam-se gargalhadas e pragas, já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulhavam os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Bom, só o início do capítulo 3, eu acho muito interessante, algumas coisas se destacam nesse início. Veja que o cortiço, ele é descrito, esse amanhecer no cortiço, ele é descrito como um todo, como se ele fosse uma coisa só, como se o próprio cortiço fosse um ser que acorda pra amanhã. Isso acaba levando a uma certa impessoalidade das pessoas que lá estão, como se elas compusessem um só ser. Não sei se eu me faço entender. Veja bem, olha no início. Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Quer dizer, o cortiço acordava abrindo não os olhos, mas as portas e janelas. Ou seja, as portas e janelas é como se fossem os olhos do cortiço, como se ele fosse uma coisa só, uma massa que acordava. Veja também, que interessante, a maneira como ele descreve esse amanhecer dos trabalhadores. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de chumbo. Quer dizer, o sono pesado como chumbo de quem dormiu pesado justamente por causa do trabalho, dos esforços do dia. Veja ainda a maneira como ele descreve o sol surgindo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. Ou seja, o dia surgia e a noite já deixava uma espécie de saudade, como se fosse perdido, um suspiro perdido em terra alheia. Ou seja, a noite se dissolvia na luz da aurora e já deixava um suspiro de saudade. O que vinha pela frente era um dia de trabalho duro. Ainda naquela linha da impessoalidade, há vários elementos aqui que mostram isso e mostram não apenas a impessoalidade desse todo que acorda, mas também uma espécie de simbiose que existe entre as pessoas e entre as pessoas e os próprios animais que estão naquele ambiente. Veja, no quarto parágrafo, ele vai falar, no confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de cavalos, de galos, cacarejar de galinhas, de uns quartos saiam mulheres que iam pendurar na parede gaiola de papagaio e os louros, a semelhança dos donos, cumprimentavam-se. Quer dizer, então, você tem uma mistura de vozes, de grasnar de marrecos, de cantar de galos, de cacarejar de galinhas, as pessoas se cumprimentavam, os papagaios se cumprimentavam, os louros se cumprimentavam, a semelhança dos seus donos. Quer dizer, então, é um todo que se caracteriza por uma extrema simbiose e também por uma impessoalidade. E essa impessoalidade fica bastante nítida também em uma espécie de intimidade forçada que existe entre a convivência, entre aquelas pessoas. Aquele tipo de convivência próxima acaba impondo aquelas pessoas. você vê aqui um exemplo, as portas das latrinas não descansavam, eram abrir e fechar a cada instante, entrar e sair sem trégua, não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças, as saias. Quer dizer, então as pessoas acabam compartilhando mesmo o banheiro e entrando e saindo e para o outro ocupar sai amarrando a roupa. Quer dizer, e também os machos e fêmeas, outro elemento dessa impessoalidade a que eu me referi, lavavam a cara uns após os outros debaixo de um fio de água que escorria da altura de uns cinco palmos. Então você tem aí mais uma vez essa intimidade forçada de compartilhar de um momento íntimo, praticamente de higiene, uns com os outros ali na carência da água que é pouca, um fio de água e as mulheres prendendo as saias nas coxas, expondo a nudez dos braços. Então isso marca um todo muito interessante, muito curioso que depois ao longo da narrativa ele vai sendo meio que esmiuçado nas histórias particulares que o autor vai trazendo para a gente. Então ele vai se aproximando de um ou outro personagem, vai narrando uma ou outra história, mas sempre dentro dessa linha narrativa, cujo trecho é um bom exemplo na minha percepção. É isso aí, se você gostou deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e se você quiser mais alguma coisa, tiver mais alguma sugestão sobre o Curtiço que é uma obra riquíssima e que dá muita abordagem, que dá inúmeras possibilidades de abordagem no vídeo, você deixa a sua sugestão que eu teria o maior prazer em atender. Isso aí, até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.